Trafegar no trânsito exige cuidado, e se o piloto está sobre duas rodas, a atenção deve ser redobrada. A motocicleta foi o veículo com o maior número de indenizações pagas no período de janeiro a outubro de 2018 em todo o país, cerca de 200 mil. Em prudência, o aumento do número da frota, o baixo investimento na segurança das vias públicas e a alta exposição aos riscos são apenas algumas das causas desse problema. Ademir foi atingido por um carro enquanto estava parado na moto. O acidente já completou seis meses e até hoje ele sofre as consequências. Quem me acidentou não cobriu as despesas que seria de responsabilidade dele, né? Então eu tive que assumir as despesas. Os acidentes de trânsito ainda são um dos maiores problemas de saúde pública. De acordo com os dados do Sistema de Informação sobre Acidentes de Transporte Terrestre de Pernambuco, só o Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina, recebeu 7.690 vítimas de acidentes. Os condutores de motos representam 74% dos casos. Os principais fatores relacionados aos acidentes foram excesso de velocidade, condutor sem habilitação ou alcoolizado. As pessoas que tiveram fraturas, mutilação ou amputação em decorrência de acidentes de moto são incluídas em uma rede de assistência e reabilitação. Nessa etapa, considerada pós-traumática, entra outro tipo de custo aos cofres públicos e que, em sua maioria, poderia ser evitado. Em 2018, os gastos com a compra de próteses ortopédicas no Hospital Universitário da Univasf ultrapassaram mais de R$ 1,5 milhão. Hoje, o acidente de transporte terrestre é um problema de saúde pública. Os internamentos aumentam mais porque a gente utiliza muito o serviço de traumata, ortopedia e de neuro. E para você calcular um dia de uma vítima dessa, a gente tem que contar até do momento que o paciente entrar aqui até onde ele sai. Então, a energia, o pessoal, o medicamento, a alimentação. O comportamento que poderia evitar os acidentes de moto no trânsito ainda é ignorado pelos mais interessados no assunto, os motociclistas. E a moto, ela não é um veículo criminoso. São as pessoas que são irresponsáveis. A maioria dos acidentes são provocados pela falta de prudência das pessoas que estão em cima do veículo. Os acidentes de moto são muitas vezes acontecimentos previsíveis e poderiam ser evitados se o respeito às leis de trânsito e às ações educativas fossem priorizadas. O motorista normal, ele para dirigir veículos de tamanhos diferentes, ele tem que fazer exames diferenciados. Para dirigir um ônibus, ele tem que ter a classe D, para ele dirigir uma carreta. A mesma habilitação que um motociclista tira para dirigir uma moto 125 cilindrada, ele pega uma de mil. E aí, cadê a perícia para dirigir uma moto dessa?